Yeeey! A gente vai brincar de Lego! A gente vai brincar de Lego! Então, todos os dias eu recebo por DM um total de... Não, alguém. Tem vários Reels, tá? Não é só uma pessoa. Tá. Usando um aplicativo que chama Brick It, que você pega peças de Lego aleatórias, espalha numa mesa, aí você aponta esse aplicativo e ele te conta o que você pode montar com aquelas peças. É basicamente o que a gente vai fazer hoje. Exato. Eu nunca testei, eu baixei o aplicativo no Trial, porque ele é pago. Sim, a gente tá no período de graça. Custa R$199,00 por ano. Será que tem pra Android? Eu não pesquisei. A gente pesquisa, tipo... É, aí eu boto a escrita que tiver. E aí, a gente comprou duas caixas de Lego. Que não... Elas vêm, né, com... Com um livrinho de instruções, mas não é pra montar nada específico, sabe? Exato. São peças. Eu escolhi a Candy Colors e a MAC os neons, ó. Óbvio, né? Aí, o que a gente vai fazer? Assim, né, gente? Eu... A minha experiência em montar Legos é um total de zero. Eu não... Eu nunca monto. Claro que, mas você já montou na Viva. Há muitos anos. Eu não tenho experiência. E a MAC, ainda que seja seguindo as instruções, tem alguma maior experiência do que eu. Mas não é bem uma competição. Não. Na verdade, é a gente contra o aplicativo. Porque a gente vai fazer assim, a gente vai botar, espalhar as peças, tirar a foto. E aí, uma de nós vai montar o que o aplicativo sugeriu, olhando as dicas no aplicativo. E a outra vai tentar montar sem as instruções. Não é dica, né? O passo a passo. É, exatamente. Igual vem o... Aqui, 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 ó. Como abre? Olha lá, eu não sei nem abrir. Afunda o dedo, afunda o dedo. Tá vendo? Já não sei nem abrir a caixa. Olha! Olha, é muito neon! Você não sabia? Olha o amarelo! Olha a boa! É muito uma neon do que tá aqui. Olha, é amarelaço o neon. Olha aqui, ó, o livrinho. Ai! Olha as minhas! Olha as minhas! Que sonho! Olha! Mas a gente vai misturar elas. Ah, sim. Lógico. Ah! Que legal! Então, se você fosse seguir aqui, daria pra montar várias coisinhas, né? É, ó. Aqui, o meu tem... O seu, que eu mais gostei, tem... Aqui, ó. Uma caneta... É um marca-texto. Um marca-texto. O meu são várias comidinhas, tem um robozinho. Olha o robozinho, que fofurinha. Sim. Ah, não. Tá, mas joga fora isso. Vamos pegar o aplicativo, então. Isso. Primeiro, vamos espalhar as peças. Eles dizem que você tem que espalhar, assim, numa superfície e manter o mais em uma camada só possível, sabe assim? Sim, não pode ter uma peça em cima da outra. É, eu acho que assim, pode, mas é melhor que fique mais espalhada. Que nervoso que dá misturar tudo. Olha, Maqui, eu e você em peças de Lego. Exato. Não, olha esse marronzinho. Olha que eu, olha que eu. Gente, e é muito louco, porque a minha... O meu contato com pecinhas de Lego desse tamanho é zero. Eu brinco muito de Lego com o Manu, mas é aquele Lego duplo, que é pra criança menor, então a peça é grandona. Eu não tinha ideia que tinha uma pecinha tão pequena, Maqui. Pequena. Nossa. Você abriu todos? Todos. Você ouviu uns negocinhos assim? Vem, eu já joguei aqui, ó. Já abriu. Nossa. Tem olhinho. Tem peças bem específicas nesse seu. Nossa. Olha isso, que tem um pé. Um número três, o que é isso? Tem um pé de passarinho, ó. Foi todas? Foi todas. Tá, agora... Agora que eu quero ver. Vamos ver. Aqui, Brick It. Vamos lá, Ice. Ó, ready to scare. Aí abre a câmera, peraí, que eu vou levantar pra pegar todas. Ó, tirei a foto. Ele tá contando quantas peças tem? Tá, aqui, ó. Caralho. 652. Gente, as nossas caixas são de... Quantas são? 333 cada uma. É. 666. Vai, ele perdeu algumas. Meu Deus, olha como fica. Aí, você dava ok. 186 ideias. Mas, querendo uma coisa mais elaborada. Exato, vamos ver. Me vem com tomate. Ó, tomate. Não. Uma alpaca. Um navio. Vamos fazer o Titanic? Tiny Titanic. Peraí. Ai, uma pokebola. Vamos começar no mais fácil, então, vai. Vamos começar no fácil. Gente, a priv... Vamos fazer a privada? Vamos fazer a privada. A privada é muito boa. Olha aqui. Então, eu vou olhar as instruções, vai. Deixa eu começar com as instruções. Deixa eu olhar só um pouco, então. É fácil. Acho que você vai me mandar bem. O que que eu faço agora? Clico aqui. Tá. Não olha, não olha. Sabe o que é difícil de saber? Qual é o tamanho da privada, né? Mas, vamos lá. Eu posso pegar qualquer cor? Ou tem que ser branco? Ah, vamos fazendo a cor. Mas, aí, eu não sei se vai ter pra mim e pra você. Verdade. Então, se faz uma privada branca, eu faço uma... Mas, aqui, eu não sei se vai ter o formato. Tipo, aquele formato certinho. É melhor fazer branco. Não, vai ter. Vai ter mais de uma peça. Vai ter, vai. Mas, aí, você vai me ver fazendo. Ah, eu não tô prestando atenção. Tô focada aqui. Tá. Já tá igual uma privada, menina. A gente combinou de eu fazer branco ou leão? Já me perdi. Branco, branco. Nossa, é difícil. Só que a gente tem que conversar enquanto monta. Senão, o vídeo inteiro vai ser em silêncio. Maqui, eu não sei montar... A gente concentrada... Eu não sei montar olhando... É porque não é essa peça, eu acho. Maqui, posso te falar? Não vai dar certo essa dinâmica. Por quê? Não vai ter as mesmas peças. A gente tem que mudar a dinâmica. Tem que ser... Eu e você fazendo juntas. Então, vai ter que ser... Monta o lag e conversa. Monta o lag. Bom, o que a gente queria fazer era testar o aplicativo. Vamos testar. Funciona. Não, funciona. Funciona. Vai, então monta aí a sua privada. Então, olha, eu tô em dúvidas. O que que eu tenho que fazer? Não é essa peça. Não, não é essa. Menina, uma espécie quiminha minúscula, minúscula. Olha essa, é uma quina. Não tem, tá vendo? Claro que tem aqui, ó. Não é. Não tem. Tô brincando. Ai, não é essa também. O povo vai ficar nervoso em casa? Eu já até sei. Porque eles vão achar e a gente... Que a gente não separou por cor. Ah, me respeita. Mas a gente tem uma proposta diferenciada aqui, entendeu? Tem isso? Era pra testar o aplicativo aqui. Não tem. É, dizem que é mais fácil. Eu não separo quando eu monto. Ah, é mais desafiador, pô. É, exatamente. Ó, todas as inclinadas estão aqui. Deu errado, Mac? Juro. Seria essa, ó. Só que branca. Cadê? Não tem. Faz com essa. Vamos fazer uma... Uma privada bicolor. Uma privada bicolor, exatamente. Tem que pôr a tampinha do ralo. Do ralo, não. Da descarga. Tem dessa cor aqui. Ah, vai ficar fofo assim, ó. Acho que é isso. Ah, não. Ainda dá pra pôr esse aqui, ó. Ai, vou fazer uma privada com uma estrela. Ai. Pera, a tampa. Falta a tampa, Mac. É, a tampa é só um quadrado, liso. Vamos ver se tem verdinha, que vai ficar lindo. Alô? Peça. E sabe o que é o pior? Porque geralmente quando eu tô montando com as instruções, eu tenho esses momentos de tipo, ah, não veio. Não veio a peça. Não veio. Você tem? Tenho. Mas eu sei que veio. Aqui eu não sei. Aqui não, é. Aqui não. Pode ser que a leitura tenha sido... Real, assim. Falando sério, eu sou muito ansiosa pra montar Lego. Eu tô com uma vontade... Eu nem começamo. Tô com uma vontade de pegar essas peças, juro. É. E fazer assim, ó. E jogar tudo pro alto. E por que eu não sinto isso com quebra-cabeça? Você aqui vai ter que limpar. Ó, Mac. Pronto. Não, tem que ser lisa, pô. Como lisa? É lisa? Não, não pode ter os buracos em cima. Entendi. Porque não tem nenhuma, lisinho. Não veio. Não, então pode ser que não tenha mesmo. Pode ser que o aplicativo não seja tão preciso, entendeu? Mas dá pra fazer assim, ó. Olha, ela é muito mestre do Lego. Foi além. Ela foi além... Eu fui além. Não, sério. Se não é a privadinha mais fofa que vocês já viram. Ai, tá. Próximo, próximo. Vamos fazer o Titanic? O Titanic, mas aí ele viu peça vermelha que não tem, né? Ah, mas a gente faz com... Vai, vamos fazer o Titanic. Então é uma de seis. Vamos fazer um Titanic diferenciado. Titanic neon aqui, ó. Tá. De seis. Não, esse é de oito. Não, oito. Essa aqui tem quatro? Oito. Nossa, gente. Alô, peça, alô. Aqui, seis. Aí. Pronto. Agora uma de oito. Mete uma neon, mete uma neon. Não, vai ser o Titanic mais bonito que já foi visto. Ai, eu tô muito apaixonada pela privadinha. Ih, olha lá ela de novo. Ih, lasqueira. Não tem? Ih, lasqueira. Já tem que pegar da privada, será? Tá aqui, ó. Não, não é. Aqui, aqui, ó. Pronto. Então bota aí. Aqui. Vai ser o Titanic mais colorido. Vai. Agora uma de seis. Agora tem que ser uma amarelinha, vai. Tá. Aqui. Não. Peça de oito. Quatro. Já eu, né? Você falou que fica ansiosa, eu entro no modo zen, assim. Eu tipo, fico... Jura, Mac? Eu poderia ficar aqui, assim, ó. Cinco minutos, só procurando a peça. Mentira! Não! Nossa! Eu fico, eu fico assim, ó. Nossa, cadê a peça mesmo? Pra mim, é desesperador. A pessoa tem que tomar um Rivotril pra montar Lego. Aí é melhor não montar. Não tem, Mac? Tem. Eu tenho paciência. Eu acho que tem. Hoje a gente improvisa. Uma de quatro e uma de dois, entendeu? Aqui, ó. Se a gente fizer assim, ó. Mas aí vai ficar... Ah, tá. Entendi. Tudo colorido nesse Titanic, entendeu? Tá. Porque a gente sabe que a gente não vai precisar pra outra coisa. Então se a gente precisar, é só desmontar. Agora duas, achatadinho de duas. Aqui, ó. Uma amarelinha. Não, não. Vai ter que ter dois buraquinhos. Ah, tá vendo? Eu não sei montar. Não veio. Só tem de um. Calma! Tô achando esse aplicativo aí, ó. Ó. Isso que interessa, a gente tá se divertindo do mesmo jeito. Ah, isso é. Ó, um... Será que no vídeo é uma peça tão comum de Lego? Hum. Coisa... Porque sabe qual é o problema? Não vai ter como... Ó, tá vendo? Depois a gente precisa do de um e provavelmente vai ter que... Ó. Não, não. Peraí. Aqui, ó. Assim. Volta lá, volta lá. Peraí. Não, rola, rola. Rola? Ah, assim. Isso. Aí agora... Como é que era? Mais dois. Do lado de fora. Seria de dois pininhos, mas vai ser de um só. Mas dá? Dá, dá. Então melhor por esse aqui igual, né? Tá. E agora? Só a gente olhar na caixa, menina. Aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo o aplicativo? Ih, é Brick It. Brick It. Eu vou pagar R$199 por... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você também não tem? Não. E agora? E agora, sabe o que a gente pode fazer? Seguir o livrinho. Desistir do aplicativo. Nossa, é o pior vídeo que a gente já fez. Não é porque... É... É o que... É em tempo real. O desespero em tempo real. Porque aí dá pra fazer... Cada uma faz uma coisa. Olha lá, que divertido. Eu vou fazer a marca-texto. Tá. Você vai fazer o quê? Não sei, tô escolhendo. Ai, tem um gato! Tem um gato. Não é um pé de galinha. É o bigode do gato. Eu achei que era um três. Tá, eu vou fazer o sorvete, então. Eu vou fazer a marca-texto. Tá. Minhoca, minho... Gente, as pecinhas são muito pequenininhas, né? Por que você tá falando minhoca, minhoca, mano? Porque tinha uma minhoca aqui. Aí eu lembrei da música que o Manuel canta. É uma música, não tô falando. Estou cantando. Sim, mas é só uma palavra. Não, é... Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou. Não lembro o resto. Sem consentimento, não pode beijar minhoca, hein, pessoal? Não pode. Não é não! Ai, olha, tem uma carinha. Ai, eu tô fazendo a casquinha do meu sorvete. Tô ficando com vontade de tomar sorvete. Tomei um açaí hoje, menina. Você gosta de açaí, Maqui? Tá. Não ama nem odeia. Exato. Indiferente. Mas tomo, tomo. Assim, se for necessário... Não sei quando que seria necessário tomar um açaí, mas... Vai perdido na selva. Não, mas você não compra, assim, se tiver... Não, não compra. Não compra? O que eu gosto de açaí é um do Rochinha, que é um bombom de açaí coberto com chocolate branco. Nossa, eu nunca vi. Isso daí eu nunca vi. É uma delícia, isso sim. É tipo franuí, só que de açaí. Ih, já caguei. Só que de açaí, entendeu? Caguei. Aliás, tô te devendo dois franuí, né? Boa sorte pra achar. Tá esgotado? Sempre tá esgotado. É mesmo? É. Mas eu não preciso não repor, não, viu? Já... Já provou. Já passou, já passou. Ainda tem um pouquinho lá. É tão esgotado que quando eu achei, eu comprei duas de cada, entendeu? Dois do... Do ao leite, dois do... Ah, é gostoso, mas não é. Nenhum sabor que eu nunca... Já? Já. Nossa, Maqui. Que isso, Maqui. Eu tive que desmontar, porque eu errei. Ó... Deixa eu ver. Ai, que fofo! Deixa eu te ajudar aqui pra te ajudar. Isso. Opa! Quebrou, quebrou. Deixa eu ver a frente. Ai, Ma... Maqui! Tem carinha. Paqui, tô... Eu tô com um pouco de dificuldade. O quê? Achei, achei. Tinha que pôr aqui o olho. Vou fazer um abacaxi agora. Ah, tá. Achei o olho. Assim. Aí, assim. Nossa, são muitas... Ixi. Ah, tá. Hoje a gente vai numa festa, né? Nossa, Maqui, pois é, né menina? No MASP. A gente vai de Uber? Você vai beber um drink? Não, porque lá não tem onde parar, né? É melhor de Uber, né? Você que tem a wallet. Não, não. No caso da festa, entendeu? Tem um estacionamento, sei lá onde. Não, então... Melhor de... Uber não, táxi. Nossa, gente, eu tô achando muito difícil. Cada vez que eu ponho uma peça, sai outra. E sabe o que acontece também? Talvez não tenha acontecido com você ainda. Quando você gruda uma peça na outra e pega um... Olha, exatamente a coisa do meu esmalte. Olha. Ele prende a pelinha aqui. Ainda não rolou, ainda não rolou. É horrível. Ai, acho que eu acabei. Tcharam! É, olha lá. Ai, ó. Grifa ele, grifa ele enquanto eu tomo. Eu amei. Põe aqui, Maqui, nossas obras primas. Esse é o novo canal infantil do YouTube. É, é. Tá, agora eu vou montar... A marca-testa é infinitamente maior que a privada, né? A escala que tá comprometida. Eu vou montar sabe o que agora? Um robô. Eu tô montando um abacaxi. Você tá com dificuldades? Eu não tava procurando a peça. Mano, será que dá pra montar várias outras coisas que não... O que tá aqui desenhado? Tá. Mas coisas pequenas, né? Porque não são muitas peças, né? É, total. Mas me dá um alívio saber que tem a peça. É, então. Nossa! É uma paz no coração, né? É, total. Ai, preciso de uma com carinho. Cadê? Eu também, pois é. Chey! Ô, gente. Mês que vem, esse canal faz 10 anos. Vem aí, pessoal. 10. O que vem aí, a gente... Fucking anos. O que vem aí, a gente ainda não pode falar. Não, vem aí os 10 anos. Vem aí os 10 anos. Dia 10 de setembro, fazemos 10 anos. Com as crianças, né? A gente... Nossa, esse sol... Me dá uma irritação, esse sol. A gente... Teve uns momentos de crise aí. Vocês não ficarem achando que uma amizade de 10 anos... Ela não tá... Eu tô muito nervosa. Má, que acho que não veio o meu olhinho. Aqui tem... Ó, talvez esteja aqui. Porque lembra que eu despejei... Ah, é? Tá vendo? Era isso. É, acho que tá aqui mesmo, menina. Será? Ai, eu queria pôr o de coração. Mas aí vai faltar... Mas também, a gente não vai montar o bagulhetes inteiro. Tá, então vou... Ah, não. Vou pôr de estrela. Não, se bem que já tem uma estrela aqui. Posso pegar um de coração? Esses são seus. É do seu pacote. É um robô apaixonado que eu tô desenhando. É um Wally! Eu revi o Wally esses dias. Ai, é muito bom, não é? Que fofo. Aqui... Ai! Eu tava numa discussão... Vê, você vai... Você vai votar ao meu favor, aqui. Tava numa discussão que... Wally... Qual era melhor? Wally ou Coco? Coco? Óbvio, né? Sim. Não, Maki, você não sabe. Meu robô tem anteninha. Olha aqui! Não, sério. É tudo! Olha, Maki! Tá pronto. Ai, que fofo! Ai, seu abacaxi! Vou esperar você terminar. Fica à vontade. Então vou pôr aqui, ó, na nossa criação. Tá, agora eu teria que montar o gato. Vou montar o gato. Vamos lá. Isso é branco ou é... Ah, não é branco. É branco. Achei confuso, hein, as cores do Lego. Do guia aqui. Manual de instruções. Cara, olha, eu admiro muito quem faz manual de instruções da Lego. Sério. Tá louco. É surreal isso, mano. Isso é surreal. Bom, eu admiro quem cria o Lego, né? Uhum. Esses aqui até que... Não, admiro também, mas assim... Tá, vai criar o apartamento do Friends. Vai criar... É muito foda. Sim. Mas as instruções... Porque eu já montei outros que não são Lego, né? Tipo aquele do cão, né? Que você me deu. Não é tão bom. E eu consegui montar, mas as instruções não são tão boas. Tem uma marca aí, eu vi outro dia a Marina Smith postando. Hum. Que é uma marca... Agora que eu percebi que ele tem óculos escuro, o abacaxi. Perfeito. Uma marca brasileira de... Olha! Lego. Exatamente. E aí tem o Masp, tem o Copan... Menina! Que bafo! E ela diz que as instruções são boas. Porque eu já tinha visto na loja, mas pensei... Ah, eu não vou comprar isso porque a instrução vai ser uma merda. Eu vou ficar puta. Então, depois que ela diz que são boas... Aqui, ó. Que legal. Deixa eu ver. Ah, não! Maqui! Tá vendo? A peça foi desenhada pra isso. Foi. Fica aqui. O que você vai montar agora? Deixa eu ver se tem algo mais legal. Isso aqui eu não curti tanto. É a minhoca, né? A senhora também tem uma minhoca? Tem, mas a minha minhoca é diferente. É uma minhoca isso? Mas ela tem antena também? Eu diria que é uma lesma, mas lesma não tem antena. Não sei. Não sei. Não posso te ajudar. Aqui. Assim. Porra, um tanque de guerra. Um tanque, um tanque. Um tanque, um carro. Vamos sair da temática fofinha. Carro, inclusive, é o bagulho mais difícil de Lego de montar, que eu acho. Aqueles carros grandes, sabe? Eu acho chato, assim. É, porque você não gosta de carro. Não, sabe por quê? Porque tem o moço... É difícil. Tem o motor, e aí ele não... Ai, nossa. Dá muita nervosa. Não é porque eu não gosto, não. Enquanto o Lego, eu não... Não sei. É difícil mesmo. Ai, não consigo virar a pecinha. Que desespero. A gente não... Eu não trouxe esse... Eu não sabia que não vinha nessas caixas assortidas. A ferramenta de... Que vem em todo Lego. Nunca vi essa ferramenta. De soltar as peças, né? Eu tenho várias, né? Porque eu tenho vários Legos, mas... Eu achei que vinha... Ai, meu Deus. Que fofura. Ué, você tá rápida agora. Peguei o jeito, né? Não é, Maqui. É o desespero pra terminar. Você não tá entendendo. Eu sei. Eu sei que parece bobagem, mas é real. E é louco, porque com quebra-cabeça eu não me sinto assim. Acabei! Ah, não. Falta o rabo. Falta o rabo. Nossa, em que momento eu mando encaixar o rabo? Aqui. Pulou instruções? Maqui. É muito feio esse gato, velho. Ai, eu adorei. Não achei feio. Ai, eu não quero montar esse arco-íris aqui. Bom, eu... Eu vou montar uma caneta. A gente vai ao MASP hoje. Eu nunca fui ao MASP. Você acredita? Não. É a paulistana mais fajuta que tem em Caral Pinheiro. Eu sou. Nossa merda, gente. Eu nunca fui no MASP. Nunca fui no MASP. Nascida e criada nessa cidade. Uhum. Nem no MASP, nem no Museu do Ipiranga. Acho que é mais fácil a pessoa que não é de São Paulo. Não. Eu acho, eu acho. Não. Que vem passear e aí vai nesses rolês, entendeu? Mas como assim? Não. Nada a ver. Ah, não sei. Eu já fui em todos os lugares turísticos de Santos quando eu era criança. No Aquário, no Orquidário. Mas tem bem menos do que em São Paulo. Tá certo isso? Não. Tá. Não. Falta um azulzinho. Mas é tão pequeno assim? Será? Não. São duas torres, ó. Mas cadê as instruções? Não tem desse. Não. Falta um do azulzinho. É isso que eu tô falando. Falta uma camada de azulzinho. Não, mas... Aí depois vem o branco. Não. Não. São duas. É assim, ó. Eu fiz pequenininho. Acho que é isso aqui, ó. Aqui. Aí agora. Tá vendo? É. Vocês gostam de montar Lego? Você acha que é um bagulho específico assim? Talvez, né? É caro. Eu acho caro. Então, por isso que eu não vou falar de novo minha ideia de business. Porque vai que alguém rouba, né, mãe? Ah, é. Verdade. É caro e tem o lance de, tipo, eu... O que que eu faço depois com isso? Exato. Eu gosto de montar e não quero ter todos os Legos que eu gostaria de montar em casa. Não é que eu não quero ter. Não cabe? Bom, não quero, mas não cabe também. Uhum. Vários eu dou. Tipo, eu montei os cachorrinhos e vou dar pra minha mãe. É, Maqui, ó. Eu não posso montar esse porque eu preciso de uma peça que tá aqui. Mas... Ah, eu posso pegar o seu? Isso, né? Em algum momento, talvez eu precise, né? Aqui. E aí, aqui assim, ó. Tcharam! Olha a minha caneta. Olha aqui, bota ela aqui ao lado da... Aqui, ó. Uma caneta branca, né? É. É um específico. Eu acho que o mais fofo é o abacaxi e o robô. A caneta também é muito legal. Pessoal, por mim, foi isso, viu? Ou será que eu monto mais um? Acabou o vídeo? Mais umzinho aí. Pra que que vem essa placona? A gente... Ela é a base de alguma coisa que você tem que montar. Eu vou montar sabe o quê? Um... O porquinho, acho que é... Sei lá o que que é isso. Deixa eu ver. Ah, não vou saber montar isso aqui, não. Sem instrução. Mas acabaram as instruções? É. Tem só mais um de instrução que eu não quero montar. Ah, tem um dinossauro. Vou montar o dino. Ó, essa aqui a roda gira, ó. Deixa eu ver. Olha... Será que... Será que tem alguém que tá assistindo esse vídeo? Que desenvolve Legos? Não. Não era isso que eu ia falar. Mas eu pensei. Eu ia falar não. Acho que não. Por quê? Porque é só gringo? Eu acho que é só gringo. Não. Pode ser que tenha algum brasileiro que mora lá. É. E desenvolve, mas... Bom, a gente tem um amigo que trabalha na... É, mas não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar o seguinte. Será que tem alguém que assistiu esse vídeo que está assistindo esse canal há 10 anos? Ah, eu acho. Entendeu? Alguém tem? Não sei se muita gente, mas alguém tem, eu acho. Você acha que não? Eu acho que sim. Tô perguntando pras pessoas contarem, né? Pra ter algum assunto nesse vídeo que não seja só a gente montando Lego. Ah, teve vários assuntos. Ó. Chegou. Ele chegou. Ai, que legal! Peraí, aqui não acabou ainda. Ah, não. Aqui já são outros carros. Outro carrinho. Esse é demais. Ó. Esse o Manuel vai gostar. Ele vai. Ai, já montei errado, tá vendo? Olha a nossa seleção aqui, tá? Tá, tô fazendo aqui um último. Um ultiminho. Será que eu faço isso aqui? Um trenzinho? Deixa eu ver. Eu vou fazer a minhoca, vai. Não dá. Eu vou fazer a minhoca. Pô, por que que eu vou... Por que que eu não vou fazer? Por que que eu não faria a minhoca? Pois é, né? Chato. Não dá porque eu tô usando a peça. Bom, vou usar de outra cor. Deixa eu ver se tem. O latido do cu que parece um grito, não parece? Uou! 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 Ai, meu Deus. Tá ficando muito fofo, meu dinossauro. Quase perco uma peça. Ô, Maqui, o cão nunca comeu uma peça de Lego? Talvez já tenha comido. É, né? Porque eu não achei. Sim. Talvez você nunca achei, nem no cocô. Não cavoquei o cocô, né? Sim. Mas não estava aparente no cocô. Mas eu já perdi peça de Lego. E que você nunca mais achou? Eu nunca mais achei. Mas tipo, uma, sabe assim? Sei. Eu sempre acho. Tcharam! Já faz o que ter acontecido. Tcharam! Cabei, cabei. Dinossauro lilás. Ai, tá muito lindo isso. Eu tô fazendo um forma livre aqui, Maqui. Talvez tenha sentido uma diferença na... Na câmera. Uma mudança na qualidade desse vídeo é que acabou a bateria da câmera. Vou voltar pra minha minhoca. Ainda preciso achar a carinha da minhoca. Eu tô fazendo um castelo. Sei lá. Eu sou um tia já, tu, né? Achei. Tô, né? Muitos anos brincando de Lego. É porque se você escolhe o que você vai montar, você não vai ficar ansiosa, porque você que tem o controle... É, aí é bem mais gostoso. Sobre a sua arte, né? Sobre a minha arte, exatamente. Sobre a sua arte. Gente, eu vou falar pra vocês. Tem uma pessoa que eu conheço que arrasa na montagem livre de Lego. Ele se chama Arthur Pese. Não, é bizarro. Sério, é bizarro. O cara manda muito. Já eu... tô aqui, né? Tudo que eu coloco, eu falo, nossa, nada a ver isso aqui. O que você acha que parece isso? Um bolo. Um bolo? Pode ser. Um bolo de aniversário? Não sei. Tô pensando mais num castelo, mas acho que eu não entreguei, sabe? Um bolo de casamento. Um bolo de casamento nada mais é do que um castelo, se você parar pra pensar. Verdade? No formato. Pronto, a minhoca está pronta. Tá pronta? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Então, pronto. É isso que... Vou tirar meu castelo, porque tá muito feio. Olha o nosso time. Ah, gente. Vou tirar mais pra trás, pra vocês conseguirem ver melhor. Olha aqui, a gente arrasou. E assim nasce um vídeo pro YouTube. Olha lá. Pra comemorar 10 anos. Aquela... É essa a nossa comemoração. Esse vídeo. E aí? Vocês curtiram? Vocês curtiram? Não, ainda sobrou tudo isso de peça. Agora eu não entendi. Por que sobrou tudo isso de peça? A Ju montou todos do livrinho? Tá errado isso daí, né? Não, eu não montei esses dois... É. E eu não montei essa nuvem aqui, mas... Mas tem muito mais peça do que... É, tem mais peça do que no livrinho, pô. É pro resto ser freestyle mesmo, então. Eu nunca tinha comprado... É, lego sortido assim, sem um objetivo. Vamos guardar pro Manoel. Então tá, galera. Um grande abraço a todos, né? A gente fica por aqui, né? E é isso. Amanhã, enquanto você assistir esse vídeo, que não vai ser amanhã, vai ser na segunda, mas não importa, eu já vou ter conhecido o MASP. O Museu do Ipiranga, não, porque tá difícil, tá difícil o ingresso. É mais fácil falar com a Beyoncé do que conseguir no Museu do Ipiranga. Eu fui há muitos anos, muito antes da reforma. Não, eu quero ir agora, deve estar... É, chique, né? Então tá, um grande beijo, viu? Vocês são lindos. Tchau, tchau.